E aí, DJ Kennedy? Tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando as piranhas com sede? Tu é mau, hein, filho? Canal Mandelão que fala, né? Tá barulhando tudo. Chupa, 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 chupa. Chupa, 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 ch Gostei! Chupa minha bola, sem papar a outra Chupa minha bola, sem papar a outra